Vou fazer agora, vou falar depois dela, palestrante. É o outro, não foi? Quer os dois? Oi, bom dia. Eu sou a Roberta Arno. Eu sou a irmã da Dayana e a gente trabalha junto. Eu sou de formação arquiteto e corretora de imóveis por querer transformar lugares. E vou trazer aqui uma frase que eu gosto muito e isso foi uma das coisas que mudou minha mentalidade lá atrás. Que é uma frase de Winston Churchill, que é assim, primeiro moldamos os nossos prédios, depois os nossos prédios nos moldam. E o que eu quero dizer com isso? Que isso aqui molda o nosso comportamento. Então a gente não está falando simplesmente de arquitetura, a gente fala do lugar que a gente vive. A gente fala das coisas, de todos os lugares, as cores, textura, tudo, 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 tudo que passa pelo teu dia faz a tua transformação. O teu comportamento faz o teu jeito, o teu estado de espírito. Então quando a gente começou a perceber isso nos projetos que a gente faz, nos lugares que a gente frequenta, a gente começou a mudar a maneira que a gente projeta. Então a gente projeta de dentro para fora. A gente projeta com o sentimento. Por causa disso, criamos a arquitetura de experiência, que é um conceito criado por nós, que ele define o que? A gente projeta de maneira intencional o sentimento que a pessoa vai viver dentro do espaço. Então o que que tu busca no lugar? Como tu quer que o teu cliente viva aquele lugar? Então através de todas as soluções de arquitetura, a gente consegue determinar como esse sentimento vai acontecer ali dentro. Porque de maneira, como a gente fala, de maneira comum, de visual, tudo é construído com cimento, ferro, areia. Mas por que que tem alguns lugares que tu te sente melhor do que em outros lugares? A maneira do conjunto de soluções. Podemos ver isso olhando um para o lado do outro. Todos temos olhos, nariz, cabelo, mas todos somos diferentes. Então esse conjunto de soluções faz com que a gente tenha sentimentos diferentes dentro do espaço. Visto isso, a gente criou uma imersão de experiências, que a Dayana pode falar um pouquinho melhor. Oi pessoal, o nome é Dayana Arnold, mostramos a mais velha. Não tá ligado? Tá ligado, certo? E então a gente tem a Cazu, Arquitetura de Experiências. Por que a Cazu? Porque a gente entendeu que a gente transforma a vida das pessoas através dos espaços. A gente é capaz de conduzir a sensação, o sentimento de prazer, ou até mesmo de se sentir mal no ambiente. Se vocês fecharem os olhos agora, vocês vão sentir que vocês estão num ambiente que a frequência tá muito positiva. Isso começa até pela presença do Darvan, né? Que o doutor Sérgio falou há pouco, a frequência dele é muito positiva, muito alta. A gente tá com o som ambiente também aqui, a iluminação também, ela é confortável. E isso tudo é pensado de maneira pra que a gente tenha a melhor experiência no espaço. E sabe quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu mudava o meu quarto a todo momento. Tava recente a nascida. E a minha mãe ficava desesperada porque eu pintava meus armários, colava, eu mudava a cama de lugar. O armário eu não conseguia mudar porque era muito grande. Eu tinha uma ansiedade de querer sempre estar procurando a melhor maneira, a melhor disposição dentro do meu quarto, até que eu passei a fazer isso na casa da minha mãe também. Ela às vezes chegava em casa e eu tinha mudado as coisas. E isso foi depois percebido por mim que era natural. Eu gostava de friar espaços porque eu queria fazer com que os espaços fossem melhor sentidos. E a gente acabou, então, abrindo a casula e com tudo isso, nós começamos a proporcionar experiência para os nossos clientes. Porque a gente não queria entregar apenas um projeto, apenas uma casa. Imagina só, vocês recebendo a casa de vocês de férias depois de todo o processo de execução de uma obra que é chato, né? Até a gente tem clientes que não participam, isso é muito bom. Então, eles chegam no dia da entrega da casa, como aqueles programas de TV, sabe? Que veem assim, como é que será que está a sala, como é que será que está o quarto. Mas a gente recebeu aquela família num sábado de manhã, depois de eles terem viajado uma hora e meia para o litoral, que era a casa de férias deles. Eles não receberam a casa de férias. A gente entrou na casa com o café da manhã posto na mesa. Vocês têm noção do que foi isso? A gente não entregou uma casa, a gente entregou uma experiência. Nunca mais eles vão esquecer aquele momento. E vocês acham que esses clientes, eles não estão indicando a gente? Tem alguém nesse momento indicando o negócio de vocês? Por causa da experiência que vocês geraram na venda, no atendimento? Vocês têm que ser a primeira pessoa, a primeira empresa celebrada por causa da experiência. Porque tudo que a gente sente, no coração, o cérebro jamais esquece. O que o coração sente, o cérebro jamais esquece. Então, pense o que vocês podem fazer no negócio de vocês para causar encantamento, uma experiência memorável. E isso não precisa ser um escritório de arquitetura. Qualquer negócio pode proporcionar uma experiência. Vocês imaginam só, um dia a gente atender um casal com um gurizinho de oito anos. Vocês fazem ideia que é uma reunião para tentar vender um projeto para um casal com uma criança de oito anos. Então, a gente tinha o nosso arsenal lá, né? De joguinho, papel, desenho. E a gente conversando, a gente conversa muito com os clientes para dar aquela sensação de estar em casa, sabe? A ambiência perfeita. Quando eu já tinha esgotado o nosso estoque de... Quando eu tinha esgotado o nosso estoque de coisas que a criança podia fazer, eu cheguei para o gurizinho e disse assim, olha só, você sabia que esses dias tinham mágicos aqui? E ele escondeu um negócio aqui no nosso escritório e eu não sei onde estava. E ele disse para mim que somente uma criança muito esperta é capaz de achar. Tu acha que tu consegue encontrar? E o gurizinho, lógico que eu vou encontrar. E ele começou a mexer, né? Procurar alguma coisa dentro do nosso escritório. E a gente tinha colocado um pacotinho daquelas balas de gelatina, sabe? Embaixo de uma cadeira. E ele encontrou aquele pacotinho de bala e disse, achei! Lógico, quem é que não é movido, né? Por desafios. A mãe do gurizinho olhou para nós e falou, ai, gurias, se vocês foram capazes de fazer isso agora, sem nem ter sido contratados, eu fico imaginando o que vocês são capazes de fazer no projeto da nossa casa. Todo cuidado e atenção. Vocês já estão aqui perguntando agora. Alguém já passou a mão debaixo da cadeira aqui procurando alguma coisa? Não tem. Mas podia ter. Alguém lembra a frase que eu disse? Tudo que o coração sente? O cérebro não esquece? Fica aqui com o nosso livro, então. A gente escreveu o livro sobre liderança. Fica presente pra ti. Obrigada. Obrigada.